Oi gente, tudo bem com vocês? E na continuação desse VEDA, o que você acha de presentear o seu pai sem gastar nada ou gastando muito pouco? Em tempos de crise é complicado, né? A gente quer dar alguma coisa para o nosso pai, mas nem sempre temos dinheiro. Esse vídeo foi pensado por mim, principalmente para crianças ou adolescentes que não tem dinheiro para gastar comprando presente, talvez porque não trabalha ou porque não ganha uma mesada nem nada desse tipo, então não tem dinheiro. Ou então para aquela pessoa que na correria do dia a dia esqueceu de comprar um presente para o seu pai. Então, se vocês quiserem conferir essas 5 dicas de como presentear o seu pai gastando muito pouco, quase nada, é só seguir assistindo. Desce a vinheta! A primeira dica é lista de músicas. O que você acha de juntar num pendrive ou até mesmo fazer uma playlist no YouTube, alguma coisa assim, com músicas inesquecíveis para o seu pai? Calma, eu explico. Que tal você juntar sua família e falar, por exemplo, qual a música do casal, do pai e da mãe, que é algo inesquecível para ele? Quais as músicas que estava tocando na época que você nasceu? Quais as músicas que ele gostava na infância dele? E, óbvio, quais as músicas que ele escuta na atualidade? Você junta tudo isso e salva, ou num pendrive, ou faz uma playlist. Pode ser em qualquer desses aplicativos de música, se o seu pai for mais antenado e escutar música nessas plataformas. Com certeza vai trazer um sentimento muito nostálgico para o seu pai, ele vai lembrar de várias ocasiões especiais que vocês viveram juntos e também de coisas da vida dele. Eu tenho certeza que ele vai adorar. E você não vai gastar nada com isso. Claro, a menos que você não tenha um pendrive e queira presentear. Mas, caso você não queira gastar nada, pode fazer uma playlist mesmo que ele vai adorar, com certeza. Dica 2 A dica 2 é bem simples. Você pode fazer de forma impressa ou à mão, que são vales presentes para o seu pai. Um exemplo, vale uma lavagem de carro, vale aspirar o seu carro, ou então pode ser assim, vale limpeza no jardim, vale cortar a grama, vale um café na cama. Ou seja, você pode deixar a imaginação fluir e fazer quantos vales presentes você quiser. Depois, é só guardar todos num potinho ou numa caixinha. Você pode digitar no computador e imprimir, fazendo pequenos cortes ou à mão, em pequenos post-its. Você faz um rolinho e guarda tudo numa caixinha e entrega no dia dos pais para o seu pai. Eu tenho certeza que ele vai adorar um dia de folga, hein? Dica 3 Bom, a minha dica 3 é muito simples. Você pode fazer um jantar ou um almoço para o seu pai. Você pode preparar tudo com o auxílio da sua mãe, ou até vai com o auxílio do seu filho, da sua irmã, e pode criar um jantar especial para o seu pai. Você vai deixar ele em algum lugar, ou vai pedir para ele passear, alguma coisa assim. E quando ele chegar, você coloca uma venda nele e deixa ele sentadinho. Quando ele abrir, ele vai ver ou a comida preferida dele, ou alguma coisa que vocês comem que ele adora. Ou até mesmo levar num lugar especial, porque não? Vocês podem também levar ele para jantar fora. O importante é satisfazer também a barriga do seu pai, né? Porque quem não gosta de comer, comer já é bom. Comer é uma coisa que a gente gosta melhor ainda. E se for produzido por quem a gente ama, então espetacular, né? Não tem melhor forma de passar o dia dos pais do que se divertindo dessa forma. Dica 4 Mas se você não é muito bom na cozinha, se você ainda é pequenininho e não pode mexer nas panelas, com fogo, com faca, Que tal preparar um piquenique para o seu pai? Você pode elaborar uma caixa ou uma cesta e colocar tudo o que o seu pai gosta. Você pode colocar sucos, refrigerante, você pode colocar alguns snacks, alguns salgadinhos. Você pode fazer sanduíches também, embalar e colocar. Enfim, deixa a imaginação fluir e leva seu pai no domingo à tarde para passear no parque. E daí, basta estender uma toalha e se divertir. Passar um tempo com seu pai, conversar. Vocês podem escutar música. Enfim, o importante é destinar aquela tarde para passear com seu pai, sem gastar muito. E passar horas agradáveis com ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito. E a quinta dica, que talvez seja a mais importante, é... Diga obrigado. Pode ser por meio de um cartão ou falando mesmo. Diga para seu pai o quanto ele é importante para você. Como ele é especial na sua vida. Diga como você se sente quando está com ele. E agradeça por ele ser seu pai. Eu tenho certeza que esse presente vai ser um dos mais significativos que ele já recebeu. Com certeza, lágrimas vão rolar e vai ser um momento muito emocionante. Bom, essas foram as minhas 5 dicas de presentes gastando nada ou muito pouco. Então, o que está esperando? Mãos à obra! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Beijos e até a próxima!